Fala galera, e aí como é que vocês estão? Bora iniciar esse vídeo de pescaria aqui, a gente está descendo pelo ramal de Beja, 5 horas da manhã a gente está descendo, 6 horas na verdade, já tinha saído duas pescadinhas, galera hoje o vídeo vai ser só de pescadinha ou corvina da água doce né, a não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês, que é? Ai meu Deus do céu, olha, pegou na caída mano, nem coisou, uuuh moleque, ai caramba, ai, olha onde pegou galera, E aí galera, a gente tem que começar a usar o alicate né, e uma hora desse acontece um acidente ó, aí cortando aí, mas uma parceira, eu tinha pegado uma lá longe, na canoa dele, e estava batendo tanto que eu vou pegar uma agora aí ó, E aí o pescaduno, E aí galera, show do joinha aí já, aqui ó, bota minha ultralight agora, Na hora que eu fui colocar minha ultralight o parceiro pegou uma grande aí ó, Mostra aí Sérgio, levanta, Ultralight pronta e agora bora puxar as pescadinhas né, Eu comprei essa ultralight justo para puxar a pescada e na hora que eu fui botar no carro quebrou a ponta dela, É pessoal, está ouvindo esses bichos voando aí, isso atrapalha a pescaria de qualquer um, Ô bichinho que dá raiva de ouvir, Galera, a disputa estava acirrada, olha, o Sérgio pegava uma e eu pegava outra, a disputa estava acirrada, O Sérgio arrebentando as pescadas, Galera, nessa hora quando ele jogou o baiacu em mim, Eu acho que ele jogou toda a panemeira dele, Porque logo em seguida pegou uma pescada grande e ela saiu, Caramba, saiu, Caramba, está na beirinha, Caramba, queria botar para filmar, Hoje estava só do joga e puxa, Galera, minha carretilha parece um moedor de comínio, mas quem pega peixe é ela, Peguei uma assim, Galera, não se esquece de compartilhar, deixar um joinha que já ajuda o canal viu, Olha, Peguei uma garota e não caiu, mano, Olha só, Olha só, Não importa, não é? Não é? Uhum. E aí, E aí, E aí, Galera, nessa hora não deu de gravar, mas a gente ia pegar no dublezinho aí, ó, de pescada, Aqui é logo da água, E aí, Pescarinha top aqui de Corvina, Pescadinha, Pescadinha, Salvatú, Pescarinha Tres que peguei um, Mezolio tamadinho, Sapechadinho, Essa sota, A que dizia aqui? Apera que tá chegando em casa? Olha só o que tem nela Olha aí galera, se alguém souber o nome desse bicho aí E aí E aí E aí E aí E aí e pode fazer uma bacana vídeo aqui ó Ego, Sérgio, não bota o fé Não bota o fé, Sérgio O peixe acabou de bater no meu Tu joga em cima do meu, doido Ego, não E galera, fisguei um peixe grande aqui Ego, mano, isso aqui não é uma pescada Não é uma pescada, é um peixe muito grande Que tá fisgado aqui Tá Olha aí a vara, mano, como tá Olha a vara como tá, olha aí Olha Olha Mas tu tá subindo ele, Sérgio Tá filmando? Tá Mas tu tá filmando? Tô É uma pescada, fisgou de lado Peguei Rega pra você que era um gigantão Gigantão grande Ego, pus, virar com o peixe grande Ego, pus, virar com o peixe grande Ego, mano, tá batendo, que giro Peguei Peguei, cara, peguei Peguei, mano As pescadinhas daqui tão bonitas, ó Devojei, pula não Aqui, galera Na busca da correira Galera Galera, até aqui é o resultado da pescaria Uma Duas Três Quatro Galera que chegou até aqui Muito obrigado por ter assistido O meu vídeo Deixe um comentário Não se esquece de se inscrever Se puder compartilhar Eu já agradeço Mais um simples comentário Um simples joinha Já ajuda o canal a crescer Muito obrigado Até a próxima Onze Doze Treze Quatorze Quince Deixas Dezessete Dez oito 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 É, galera Isso daí foi só o que eu peguei O parceiro pegou lá também Total Deve ter dado mais cinquenta pescadas